Olá, gente linda! O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. E o que é a maquiagem pra você? Ela é uma máscara que você se esconde atrás? Ela é algo que você usa pra ressaltar as partes do seu rosto que você mais gosta? Esconder aquilo que você não gosta tanto? Por que não são defeitos? Seu nariz grandinho não é defeito, a sua sobrancelha falhada não é defeito. Mas a gente consegue melhorar eles com a maquiagem. E isso tem que ser feito de uma maneira leve e que você goste do que esteja fazendo. A maquiagem não pode ser uma imposição aonde você tem que estar maquiada. Ela tem que ser uma coisa que você goste de usar. Que você goste de colocar ela, sabe? Não aquela coisa tipo, ah, eu tenho que me maquiar. Não. Ah, eu vou me maquiar. Eu recebo muitos comentários de gente falando que eu sou verdadeira porque eu apareço sem maquiagem. E recebo muitos comentários dizendo que eu sou outra pessoa com maquiagem. E eu não concordo com isso. Eu sou a mesma pessoa. Eu posso ter várias faces. Eu posso um dia usar cílio postiço e um dia não. Eu posso um dia estar de cara lavada e mostrar minhas sardas. Um dia eu estar com aquele reboco bem forte e não mostrar. Eu posso um dia sair com as minhas olheiras à mostra. Um dia eu posso não sair. Eu posso um dia usar delineado e um dia não estar afim. Eu posso me transformar no que eu quiser com a maquiagem. Mas pra mim isso é sempre algo positivo. Eu quero que você se pergunte se pra você é também. Se você se sente obrigado a usar maquiagem. Ou se você gosta de usar. Ou se você não usa porque tem preconceito também. Às vezes você acha que vai se transformar em outra pessoa. Não se preocupe. Isso não vai acontecer. Eu quero que esse vídeo caia pra vocês como uma reflexão, um pensamento. Se esse mundo às vezes fútil que a gente vive está te influenciando demais também. Eu gosto de usar maquiagem. É uma coisa que eu me sinto bem usando. Mas eu também me sinto bem sem. Eu amo minhas sardinhas, eu amo minhas olheiras, eu amo minha sobrancelha falhada. Que quase não tem nada. Eu brinco com vocês sobre isso, mas... Mas eu realmente gosto. Eu quero que vocês entendam que não é porque eu uso maquiagem que eu não gosto do meu rosto. Eu demorei pra me aceitar. Ah, eu sofri bullying quando eu era novinha também. E a maquiagem me ajudou a me sentir mais bonita, sabe? Aí eu me reafirmar e dizer assim, não, tu é linda pra caramba assim. Por um tempo eu me achei só bonita com maquiagem, sim, não vou dizer que não, claro que sim. Mas ela me ajudou a me sentir bonita. E ela me ajuda agora a entender que eu também sou bonita sem ela. E que ela é um artifício que eu posso utilizar. Mas não com obrigatoriedade. Eu agora já consigo ficar dias e dias sem usar maquiagem, sem nenhum peso na consciência por isso. Mas que me bate aquela vontadezinha de usar mais quando eu quero sair às vezes. Ou também às vezes eu não quero usar quando saio e pronto. Às vezes eu quero só ficar em casa, mas eu quero tampar minhas olheiras. E não tem problema nenhum nisso também. A gente tem que se gostar como é. Mas a gente também não tem que sentir culpa de querer mudar de vez em quando. Eu acho que a gente tem que amar. Com maquiagem, sem maquiagem, com cílios postiços, sem cílios postiços. De todo jeito. E é isso que eu queria passar pra vocês hoje. Eu espero que tenham gostado. Um super beijo. Até a próxima. Tchau.